Exercícios para emagrecer. Veja como acelerar o metabolismo com esse treino. Às vezes a rotina fica tão puxada e o tempo é tão curto que parece que não vai dar pra emagrecer e ter uma vida mais saudável, não é mesmo? O tempo passa e o verão já tá chegando. Aí você recebe um convite pra uma praia, uma piscina ou uma festa. E lá vai você. Não com vergonha do próprio corpo, não, mas com aquela sensação que podia ter feito um pouco mais. Mas como encaixar exercícios na minha rotina se eu já não tenho tempo pra nada? Será que dá pra emagrecer sem ficar horas me exercitando? Eu sei que se você chegou aqui nesse vídeo é porque quer cuidar da sua saúde e quer emagrecer. Talvez você só não tenha muito tempo ou muita disposição ainda, mas isso já te coloca na frente de um monte de gente que escolheu simplesmente deixar a própria saúde de lado. Parabéns! Com esse treino você vai emagrecer, melhorar a saúde e ter mais ânimo. E adivinha só, não vai ser o tempo de exercício que vai te fazer perder peso, mas a intensidade. Doze minutinhos, quatro vezes na semana. É muito pouco tempo se você pensar nos benefícios que isso vai te trazer. E no final das contas, não vão ser só doze minutinhos. Se você fizer o máximo de repetições com a maior intensidade que conseguir, seu metabolismo vai ficar mais acelerado. Isso significa que horas depois, quando você estiver no seu trabalho, estudando ou cuidando da casa e dos filhos, ainda vai queimar gordura. Você vai treinar vários músculos ao mesmo tempo, sem aparelhos. Só precisa de um lugar e energia para dar o primeiro passo. Vamos começar? Só quero pedir um favor antes. Já deixa seu like nesse vídeo para apoiar o nosso trabalho. Isso cria engajamento e faz esse material ser recomendado para outras pessoas que querem emagrecer. Então vamos lá! Cada um dos próximos exercícios você vai fazer assim. Vão ser três séries, cada uma com duração de 20 segundos e 10 segundos de descanso entre as séries. Entre um exercício e o próximo, descanse 30 segundos. Dê o seu melhor! Vamos começar com... Número 1 – Polichinelos De pé, deixe as pernas juntas e os braços estendidos ao longo do corpo. Salte no mesmo lugar onde você está, fazendo suas pernas se separarem e ao mesmo tempo seus braços se levantarem. Suas mãos vão ficar acima da cabeça. Dê um pequeno salto para que suas pernas se reaproximem e os braços voltem para a posição inicial. Os membros superiores e inferiores devem estar sincronizados. Fique com os pés alinhados e flexione levemente os joelhos durante a execução. Vamos ver como é o segundo exercício desse treino para acelerar o seu metabolismo? Número 2 – Escalador Para fazer esse exercício, você deve deixar as palmas das mãos e as pontas dos pés apoiadas no chão. Mantenha suas costas retas e o abdômen contraído. Levante um joelho em direção ao tórax, retorne à posição inicial e repita o movimento com a outra perna. O cansaço já começou a aparecer? Descanse 30 segundos antes do próximo exercício. Vamos continuar fazendo o número 3 – Agachamento com saltos Para tirar o máximo proveito desse exercício, faça desse jeito. Deixe os pés paralelos e afastados na largura dos ombros. Jogue os quadris para trás, sem mexer os joelhos e mantendo as costas retas. Os pés ficam totalmente apoiados no chão. Essa é a primeira parte do exercício. Agora, ainda agachado, dê um salto. Pule o mais alto que puder, ficando com as pernas esticadas. Ao descer, abaixe-se, agachando novamente. Mantenha o abdominal contraído. Já estamos na metade. Você está fazendo 3 séries de 20 segundos para cada um desses exercícios? Se sim, vamos continuar. Número 4 – Flexão de braços O próximo desafio são as flexões. Se você já consegue fazer só com as mãos e as pontas dos pés apoiadas no chão, tá de parabéns. É um exercício que exige muita resistência muscular, mas se estiver começando agora, tente fazer assim. Apoie os joelhos e as mãos no chão, de modo que suas costas fiquem em uma linha reta diagonal. As mãos devem ficar alinhadas com o peitoral e os cotovelos voltados para fora, de modo que consigam dobrar até 90 graus. Desça o corpo até que o tórax quase encoste no chão e retorne à posição inicial. Não desista agora, o treino já está quase acabando. Olha só o número 5 – Pular corda Vamos voltar à infância? Mesmo que você não tenha uma ou não saiba pular corda, não tem problema. Você consegue simular os movimentos desse exercício. Sobre uma superfície plana e que não escorregue, pule, rodando as mãos para que a corda dê voltas. Aterrisse com as pontas dos pés para não sobrecarregar os calcanhares e os joelhos. Dobre um pouco as pernas para que elas não fiquem completamente esticadas. Mantenha a postura ereta, com o abdômen contraído e dê saltos baixos, suficientes para passar por cima da corda. Vamos para o último exercício agora. Tenho certeza que depois dele você vai queimar calorias como nunca, até horas depois do treino. O que você acha de encerrar com o número 6 – Abdominal Bicicleta Para executar, deite com as costas totalmente apoiadas no chão e movimente suas pernas como se fosse andar de bicicleta. Mantenha sua coluna reta e suas pernas suspensas, com as mãos atrás da cabeça. Dobre sua perna direita e, ao mesmo tempo, gire a parte superior do corpo para que o cotovelo esquerdo se aproxime do joelho direito. Inverta as posições e continue o exercício. Espero que essa rotina tão curta de exercícios te motive a cuidar mais do seu corpo e da sua saúde, mesmo quando você achar que não tem tempo para isso. Se inscreva no nosso canal, porque na próxima semana vamos trazer um vídeo com dicas incríveis para quem quer ficar com o abdômen trincado. E ative as notificações, para a gente poder te avisar que o vídeo saiu. Você não vai querer perder, né? Compartilhe com aquela pessoa querida que anda sem tempo para treinar. 12 minutos vão fazer toda a diferença para ela. Deixe nos comentários quais outros exercícios você gostaria de ver aqui. Eu desejo melhor para sua saúde. Ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima!